Psicóloga contratada pelo ator Johnny Depp, diz que sua ex-esposa, a atriz Amber Heard, tem transtorno de personalidade limítrofe, ou borderline, e transtorno de personalidade histriônica. O que significa isso? Quais são as características desse transtorno de personalidade? É sobre isso que vamos conversar. Oi pessoal, sou o doutor Matheus, caso complicado esse do ator Johnny Depp, tem acusações pesadas de ambas as partes, eu não vou entrar nas questões jurídicas, mas é sobre esses diagnósticos psiquiátricos que vamos conversar. Transtorno de personalidade. Então pessoal, em primeiro lugar, transtorno de personalidade é quando alguém tem uma personalidade ou um jeito de ser que traz problemas, e mudar uma personalidade problemática é algo difícil. Tem um ditado popular que diz que um tigre não muda suas listras, mas nós seres humanos temos sim alguma capacidade de mudança, mas isso requer muita dedicação e muitas vezes muitos anos de terapia. A princípio, nem há um medicamento específico ou medicamentos para transtornos de personalidade, porém, é muito comum haver momentos em que esses pacientes com transtornos de personalidade possam precisar de algum medicamento psiquiátrico. Transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Antigamente pessoal, a psiquiatria era dividida entre psicoses, que é quando um paciente tem delírios ou alucinações, e neuroses, em que estaria todo o restante da psiquiatria. O borderline está no limite entre essas duas divisões. A princípio, todo o transtorno de personalidade era para ser uma neurose, já o borderline é diferente. Nele, é muito comum existir as micropsicoses, que são psicoses incompletas, em que pode haver delírios, o que significa acreditar em algo falso, com convicção, e as alucinações, que é sentir algo que não existe através dos órgãos dos sentidos, como visão, audição, tato. Do borderline, as psicoses mais comuns são paranoias, que é achar que os outros estão o perseguindo ou fazendo algo propositalmente para o prejudicar, uma sensação física de vazio, que é percebida como uma angústia ou uma dor interna muito forte, geralmente aqui na região abdominal ou torácica. O borderline pode afetar três áreas. A sensopercepção, que são essas alterações psicóticas que conversamos. O afeto, em que aí pode estar o medo do abandono, uma instabilidade emocional muito grande, com episódios fortes de uma tristeza súbita e também impulsividade. Aí pode estar compulsão alimentar, compulsão por bebida alcoólica ou drogas, compras desenfreadas, uma raiva explosiva muito grande e a automutilação, em que é muito comum os pacientes se cortar, muitas vezes no braço ou nas pernas e até tentativas de autoextermínio, tentativas de suicídio. Pessoal, é muito comum o paciente com borderline se cortar. Até quando a gente conhece um paciente que se corta com frequência, a primeira coisa que a gente pensa inicialmente é, opa, esse paciente pode ter borderline. Claro, aí a gente tem que avaliar os outros critérios e ver se é mesmo, mas muitas vezes é. Um exemplo famoso de paciente com borderline é possivelmente a cantora Bridgene Spears, em que ela teve episódios de raiva, muita impulsividade, nisso até raspou o cabelo e se arrependeu depois, já agrediu os paparazzis, teve o uso abusivo de drogas e até uma tentativa de suicídio. E se você tem interesse em vídeos sobre saúde, medicina e ciências, pode se inscrever aqui no nosso canal que aqui você vai ver muito material bacana e nos ajuda demais a sua inscrição e o seu like. Transtorno de personalidade histriônica. Pessoal, o marco principal desse transtorno é uma busca de atenção muito acentuada, em que o paciente sempre procura ser o centro das atenções e se sente muito desconfortável quando não é o centro. Também, esse paciente apresenta frequentemente um comportamento muito sedutor ou provocativo, mesmo em situações inadequadas. Também apresenta mudanças rápidas e superficiais de suas emoções e o uso excessivo de sua aparência física para atrair a atenção dos outros. Também, ele apresenta uma fala que é dramática, mesmo sem necessidade, por exemplo, pode falar que fulano é a pior pessoa do mundo, pior que o próprio capeta, mas não consegue dar razões para justificar isso. Também pode apresentar uma teatralidade das emoções, que é, por exemplo, chorar em situação de pouca importância e apresentar também uma raiva repentina. Esse paciente é facilmente sugestionável, vai na onda dos outros, e muitas vezes considera pessoas mais próximas do que realmente são. Por exemplo, às vezes vê uma pessoa uma única vez e já pensa que são grandes amigos e sai falando para outros dessa grande amizade. Um exemplo de personalidade histriônica é possivelmente a atriz Marilyn Monroe, que sempre foi muito sedutora em tudo que fazia, frequentemente posava em cima de bueiros para que a corrente de ar levantasse seu vestido. Aquela cena do vestido voando, por exemplo, aconteceu várias vezes em diferentes locais porque ela sempre procurava esse tipo de situação. Então pessoal, esses dois transtornos de personalidade, o borderline e o histriônico, eles estão no chamado grupo B dos transtornos de personalidade. Nesse grupo também tem o chamado transtorno narcisista, em que o paciente tem um desejo de grandeza exagerado e é capaz de pisar em outros para conseguir o que quer. E também o transtorno de personalidade antissocial, em que nele é muito comum ter atos criminosos frequentes. É muito comum quem tem algum desses transtornos de personalidade do grupo B ter alguma característica do outro. Por exemplo, alguém com transtorno borderline pode ter algumas características do histriônico e de antissocial, algum narcisista ter características do histriônico e do antissocial. Ember é borderline histriônica? Olha só, pra mim, não é possível concluir isso só pelos relatos, só pelos vídeos. Primeiro, porque eles vêm da parte do ex-marido. Segundo, e mais importante, porque é difícil saber se aqueles comportamentos eram episódicos, outros, ou seja, só ocorreram naquele momento, ou se eram frequentes, e se ocorriam em outras situações, por exemplo, nos outros relacionamentos dela, ou no trabalho da Ember, ou em sua relação familiar com seus pais, seus irmãos. Caso aqueles comportamentos inadequados tivessem acontecido apenas no final do casamento e em nenhum outro momento da vida dela, aí não é possível a gente falar que seria um transtorno de personalidade. Por outro lado, nós sabemos que casamentos entre atores são classicamente rápidos e muitas vezes conturbados. Será que atores têm personalidades complicadas ou isso é uma consequência da fama? Particularmente, eu penso que a habilidade de atuar, ou seja, de evocar emoções, pode trazer consequências negativas nas próprias emoções do ator. Porém, vamos deixar claro que o simples fato de ter transtorno de personalidade não significa que a Ember cometeu crimes, ou que apenas isso é suficiente para a declarar culpada. E para quem quer aprender mais, vou sugerir o livro Como lidar com o transtorno de personalidade Limitroth Borderline, Guia Prático para Familiares e Pacientes. E você, conhece alguém com essas características? Você tem esses diagnósticos? Conta aqui pra gente nos comentários. E se gostou, já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações, que isso me ajuda e me incentiva muito. Valeu! Tchau! Tchau!